Boa noite amontoado, boa noite, boa noite, boa noite amontoado, fica aí onde você está, fica aí onde você está Hoje nós temos uma noite muito especial, muito especial Hoje o privilégio, a responsabilidade e a bênção de levar a palavra de Deus É de um dos seus líderes E um dos seus líderes mais amados É um homem casado com outra líder de vocês Tem uma filha maravilhosa, extraordinária Já vocês vão sabendo quem é, né? Mas a pessoa que vamos apresentar hoje, sobre todas as coisas, tem um coração quebrantado Isso é o mais importante na vida de um homem Na vida de um jovem Na vida de um esposo E na vida de um pai Ter o coração quebrantado Porque um coração quebrantado, Deus abraça e nunca despreza Então eu quero amontoado que vocês recebam com uma salva de palmas para glorificar a Deus A Gabriel, a Gavi e a Sofia Hoje o Gabriel tem a responsabilidade, o privilégio e a bênção de ministrar a palavra de Deus Na vida de vocês É um casal que a gente conheceu como namorados Logo como noivos Depois como esposos E agora como pais Você consegue perceber cada uma das etapas da vida deles E o Senhor tem feito toda essa jornada Todo esse processo desafiante Para trazer vocês até este lugar Olhem para trás E vejam um bom Deus Um bom Senhor Amar o poderoso e bondoso do nosso Deus Na vida de vocês Chamou de uma terra longe Que fica longe Chamou desde os confins das terras brasileiras E trouxe para os confins das terras gaúchas O Senhor chamou vocês com um propósito poderoso Com um chamado especial Com um coração quebrantado E com uma identidade própria Como a tua voz O Senhor tem feito crescer vocês Tem processado vocês Restaurado vocês O Senhor tem trazido vocês Com uma unção especial Para derramar na sua igreja Com um poder que não é desse mundo Um poder sobrenatural Porque vem do alto É um derramar e uma unção Que transcende gerações É um derramar e uma unção É um derramar e uma unção Que não nasceu em vocês Nasceu no coração do seu Pai Porque vocês têm bons exemplos Para se espelhar Vocês têm bons pais Para se espelhar E hoje o Senhor tem dado para vocês Um ministério multiplicado O Senhor tem dado para vocês O fruto do seu trabalho Das sementes que vocês têm semeado O Senhor tem mostrado para vocês Que o Espírito de Deus Está sobre vocês Que a sua jornada desafiante É uma jornada que termina na eternidade E nós estamos expectantes Por aquilo que o Senhor vai fazer Em vocês Por vocês E através de vocês É um privilégio para mim Para Cláudio Poder chegar com vocês Até este lugar Porque para grandes coisas O Senhor chamou vocês Para coisas poderosas Sobrenaturais Proféticas E trascendentes Na presença Do seu Espírito No derramar Do seu poder E no caminho Que o Senhor tem para vocês Então é um privilégio Amontoado Nós estarmos hoje aqui Hoje aqui Para abençoar Aqueles que nos abençoam Eu vou pedir que você fique em pé Que você estenda as suas mãos Que você possa orar por eles Mas Fala comigo amontoado Mas O privilégio dessa oração Vai ser do pastor Mauro E da pastora Criança Porque nós queremos Consagrar A sua vida O seu chamado O seu ministério E a ministração Do coração Amém Oi amontoado Vamos orar? Deus nosso Te agradecemos Pai Te agradecemos Pela tua presença Neste lugar Marcante Te agradecemos Por tudo Que aconteceu Aqui Senhor Mas nós Sabemos que Tu sempre tem Abundantemente Senhor Tu sempre tem mais Para entregar Para cada um de nós Pai E hoje Tu tens para entregar Para nós Através da vida Do Gabriel Pai Deus que tu possas Conduzir cada palavra Que teu Espírito Santo Dirija Senhor Cada palavra E que essa palavra Chegue Senhor Nos corações Que sejam terrenos Férteis Pai E que a gente Possa ver O teu Santo Espírito Movimentar O coração De cada um Aqui do amontoado Abençoa O Gabriel Pai Que ele seja A tua voz Neste lugar Que ele seja A tua boca Neste lugar Pai E que ele consiga Transmitir Aquilo que tu tens Pai Preparado E colocado No coração dele Na vida de cada um Aqui que está Aqui presente Pai Te louvamos por tudo Abençoa esse tempo Em nome de Jesus Amém 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 Gente Glória a Deus Cara que incrível Gente pode sentar Pode se acomodar Não precisa ir tanto pro fundo Pode ficar por aqui mesmo Uau Hoje Hoje É um dia incrível Hoje é um dia especial E eu estou muito empolgado Muito empolgado Com grandes expectativas Do que o senhor Quer falar no dia de hoje O Raul Bom Já estou nervoso né Gente Boa noite Meu nome é Gabriel Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Isso ainda tem que pegar o hábito Gente Meu nome é Gabriel Pra quem não sabe O Raul já acabou De apresentar então Eu sou casado com a Sofi Meu Deus Eu sou casado com a Gabi Eu sou pai da Sofi Uau Gente Tem muita coisa Incrível Que Deus tem derramado Nas nossas vidas E Quando o Raul nos deu Esse desafio Quando ele deu esse desafio De Poder trazer a palavra aqui Realmente eu fiquei imaginando O que trazer O que falar E foi aí que Em oração Eu falei Deus Eu quero que o Senhor Me dê a palavra Eu quero que o Senhor Fale aquilo que o Senhor Quer falar com eles E aí ele falou Bom Então vai ser aquilo Que eu falei contigo Então Vou te dar O contexto Hoje Hoje eu quero trazer Algo que Deus deu No meu devocional No quarto secreto No início desse ano No início desse ano Eu estava tentando Pedir algum direcionamento Para Deus Eu estava realmente Cara Eu estava Deus Eu preciso entender Qual o próximo passo É meio esquisito Andar sem saber Para onde que eu vou agora Então Bom Eu já estava muito bem casado A Sophie Não tinha nascido ainda Ela nasceu em março Então em janeiro Ela estava Às portas Então a gente estava Meio assim Estava esperando E profissionalmente Deus estava abençoando O meu trabalho Deus estava abençoando A nossa empresa Só que Cara E agora Qual vai ser o próximo passo O que que eu sonho O que que eu almejo O que que eu peço Para Deus Como que eu sei Se eu estou fazendo aquilo Que é exatamente Aquilo que Ele quer Eu estava orando Deus Eu não quero As minhas vontades Eu quero entender O que o Senhor quer Para nossas vidas E particularmente É uma grande responsabilidade Ser marido E ser pai Então Eu não queria Me sentir perdido Mesmo Estando com a vida Em ordem Sabe Deus estava abençoando Mas e aí O que que vai ser agora Com que que eu sonho Então Eu um devocional Falei Deus Por favor Fala pra mim E E foi muito interessante Porque Jesus me fez um desafio Então nessa noite Eu gostaria de Abrir com vocês O trecho da palavra de Deus Lá em Mateus 16 Versículo 24 Até o versículo 28 Onde Jesus Me fez um desafio Quando Eu perguntei pra ele Quais seriam os próximos passos O que que eu deveria fazer Daqui em diante Então Eu acredito que nessa noite Jesus também Quer te fazer Um desafio Ele quer te fazer um desafio De fazer uma Entrega Confiante Então Vamos lá Gente Abre a bíblia É bem importante É muito gostoso Quando a gente Ouve E Deus fala com a gente Algo bem específico Que tem a ver com a nossa realidade Então Abre a tua palavra Seja no celular Abre o bloco de notas do lado Ou Abre a tua bíblia de papel Preferencialmente Vamos lá Mateus Capítulo 16 Versículo 24 Até o versículo 28 Onde a gente vai ler Amém Bom Glória a Deus Já estava lá atrás Gente Então vamos lá Então Jesus disse A seus discípulos Se alguém quer ser O meu seguidor Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Se tentar Se apegar A sua vida A perderá Mas Se abrir mão Da sua vida Por causa De mim A encontrará Que vantagem há Em ganhar o mundo inteiro Mas perder a vida E o que daria O homem Em troca da sua vida Pois O filho do homem Virá com seus anjos Na glória De seu pai E julgará cada pessoa De acordo com as suas ações Eu lhes digo a verdade Alguns Que estão aqui Nesse momento Não morrerão Antes de ver O filho do homem Vindo em seu reino Deus Quero te agradecer Pai Por mais esse privilégio E essa responsabilidade De estar Diante de ti Em primeiro lugar Pai E diante da tua igreja Trazendo uma reflexão Na tua palavra Jesus Eu consagro esse momento Eu consagro essa noite Deus Eu consagro a minha vida Nós nos consagramos Aqui diante de ti Pai Pedindo Para que não seja Só mais uma noite Mas que seja Mais um encontro Contigo Pai E que nós Nesse encontro Contigo Pai Que nós possamos Sair desafiados Por ti Pai Desafiados A viver Uma vida Pai De confiança Total em ti Pai É isso que nós Te pedimos Pai Que não saiam Palavras Que provém de mim Deus Mas que saiam Apenas aquilo Que o teu Espírito Santo Quer falar Nessa noite Deus Essa oração Que nós fazemos Pai No nome de Jesus Amém Bom Antes Vamos pegar um pouco Do contexto aqui Nós estamos No livro de Mateus Hoje E Mateus Cara Eu acho uma leitura Incrível É uma leitura Muito densa Uma leitura Muito rica Mas ao mesmo tempo É muito complexo Também Porque quando a gente Lê Parece meio óbvio Mas aí a gente Tem que ler 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 De novo E falar Nossa Eu não tinha visto Isso aqui Eu não tinha visto Esse detalhe aqui E é bem profundo Então é uma leitura Gostosa E é uma leitura Também muito profunda Contexto então Estamos no capítulo 16 E esse capítulo aqui Eu vou tentar Passar um pouquinho O que está acontecendo Até chegar no versículo 24 Beleza Então No começo desse capítulo Jesus Ele Está falando com a multidão E chegam os fariseus E os saduceus Para Desafiar Para Cara Faz um sinal então Se é isso mesmo Que você está falando E toda aquela coisa E os fariseus E os saduceus Naquela época Eram quem mais Batiam de frente com Jesus Eles eram Líderes religiosos Que tinham cargos Tanto religiosos Na alta sociedade Quanto também políticos Então Era uma galera Que vivia de aparências Era uma galera Que realmente Era mestre na lei Na palavra de Deus Mas Eram mestres Eram mestres aqui Eles sabiam a palavra Realmente Mas eles não Viviam a palavra Eles não entendiam Eles não encarnavam a palavra Eles realmente Cara Viviam de aparências E eram céticos Então Jesus já começa Repreendendo eles Já começa Repreendendo eles E falando Que eles eram Incrédulos Conhecedores da lei Mas incrédulos Então Já repreende E sai fora Esse É assim que começa o capítulo Em seguida Em seguida Jesus está lá Com seus discípulos E aí Cara Eles estão indo Para outra jornada E os discípulos Começam a discutir Pô meu Mas tu não trouxe o pão Mas você esqueceu o pão Caramba A gente está indo Fazer um negócio sem pão E aí Qual que vai ser a comida Não vai ter alimento Para essa viagem E aí Jesus vira e fala Pô Presta atenção Com o fermento Dos fariseus E aí eles ficam Cara Mas fermento dos fariseus Até que eles entendem Que é o ensino Dos fariseus O jeito como eles vivem Jesus tinha acabado De fazer o milagre Da multiplicação Dos pães Aí a gente Pensa Nossa Os caras acabaram De ver Jesus Multiplicando pão E dá uma dessa Discutindo Por causa de falta de pão Esse é o contexto Beleza Em seguida Jesus começa Então A perguntar para eles Bom Quem dizem que eu sou? Quem os outros Estão dizendo que eu sou? E aí Uns falam Não Estão falando que você é João Batista Estão falando que você é Elias Não Estão falando que você é Jeremias E aí Eles falam Tá E vocês Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro Pedro Sanguíneo Com a revelação Do Espírito Santo Naquele momento Fala Tu Senhor És o Cristo O Filho do Deus vivo E aí Que revelação A grande revelação É essa O próprio Espírito Santo Revelou para Pedro Naquele momento Que ele é O Cristo O Filho do Deus vivo E aí Tá voando Pedrão tá lá Todo empolgado E aí Jesus segue Então Falando Bom Vou contar pra vocês Então O que vai acontecer De agora em diante E ele começa a falar Como que vai ser A morte dele A caminhada Do sofrimento Que ele vai ter que passar E ele começa a contar E aí o mesmo Pedro Que acabou de ter A revelação Do próprio Espírito Santo Vira e fala Não Jesus Calma aí Jamais isso vai acontecer E aí O mesmo Pedro Recebe essa palavra Afasta-te de mim Satanás Caraca Afasta-te de mim Satanás Porque você considera As coisas Pelo ponto de vista humano E não pelo ponto de vista De Deus Ele falou Nossa O cara que acabou De ter a revelação Já tomou Afasta-te de mim Satanás Na cara Discípulo de Jesus E aí Jesus Junta todos eles Agora Onde nós estamos No versículo 24 E faz um Alinhamento Com todos eles Nesse momento Jesus vai estabelecer Os parâmetros Necessários Para que Aqueles que realmente Quiserem Aceitar O desafio De ser seus discípulos Possam Aqueles que realmente Quiserem ser discípulos De Jesus Teriam que entender Esses parâmetros E ser desafiados Por esses parâmetros Que Jesus vai fazer agora Então Essa conversa Que nós estamos agora Do versículo 24 Ao 28 Do capítulo 16 É um alinhamento No coração Dos discípulos de Jesus Que já estavam Caminhando com ele Então Vamos reler Aqui o versículo 24 Para a gente entender O que Jesus começa A falar para eles Jesus Disse a seus discípulos Se alguém Quer ser o meu seguidor Negue a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Então O primeiro ponto Que Jesus traz aqui É que ele está Desafiando Os discípulos dele A uma Jornada De renúncia diária Então o primeiro Tópico Que Jesus traz aqui É Se você quer ser Meu seguidor Primeiro de tudo Negue-se a si mesmo Então beleza Ok Negue-se a si mesmo Pouco subjetivo O negue-se a si mesmo Aqui Ele tem a ver Com uma Renúncia Ele tem a ver Com Uma renúncia Diária Que Jesus Quer trazer na vida Desses discípulos O que seria Renunciar Se a gente olhar O significado Da palavra por si só Renunciar Significa Negar Ou rejeitar Alguma coisa Agora a grande questão É Negar Ou rejeitar Alguma coisa Que coisa A si mesmo Achei que eu estava Entendendo Mas a si mesmo Aqui Tem a ver com Abrir mão de si Mas isso é realmente Necessário E aí a gente fica pensando Pô Gabriel Mas isso é realmente Necessário Eu vou abrir mão de mim Mas eu sou uma boa pessoa Pô Eu não faço nada Para ninguém Eu nem xingo ninguém Na escola nem sou eu Que briga Por que eu vou Abrir mão de mim mesmo Bom A palavra de Deus Nos mostra que Todos pecaram E destituídos estão Da glória de Deus Lá em Romanos 323 Traz isso Para a gente Ela também diz Lá no livro de Jeremias Que o coração do homem Ele é mais enganoso Do que qualquer coisa E Extremamente perverso Então a palavra Nos traz Esse princípio De que o nosso coração Ele é egoísta Por natureza Ele é enganoso Por natureza Então quando Jesus Fala sobre negar A si mesmo Ele está falando Sobre Que nós devemos Negar As nossas Vontades Os nossos Desejos O nosso Orgulho Os nossos Planos As nossas Ambições Então Esse é o a si mesmo Que Jesus está Falando aqui E esse processo De abrir mão De si mesmo Deve acontecer Inúmeras vezes Na vida De um discípulo De Jesus Gente Eu estou com controle De passagem Mas eu posso pedir Uma gentileza Do pessoal Da comunicação Vocês podem Passar os slides Para mim Vai ser muito melhor Obrigado mesmo Então Um verdadeiro discípulo Tem que ter Esse compromisso Com a Autorenúncia E esse compromisso Diário Em uma vida De renúncia As coisas Deixam de ser Sobre mim E as coisas Deixam de ser Para mim Isso tem a ver Com a vida De renúncia Eu vou contar Uma história Para vocês Que na verdade É a história Da minha adolescência Na minha adolescência Tinha um Um grupo Que é o que a gente Mais caminhava A propósito Eu realmente Acredito Que Infelizmente Há Esse grupo De forma diferente Em todas as igrejas Bom Esse grupo Ele era composto Basicamente Por filhos de crente Tá Então Todo mundo ali Basicamente Cresceu em um lar cristão Só que A gente tratava A igreja Na real Como um clube O que isso quer dizer? Quer dizer Que a gente se encontrava Na sexta-feira Para dar junto Para trocar ideia Enquanto o louvor rolava A gente estava no fundo Conversando Enquanto a palavra rolava A gente estava ali No whatsapp Conversando com o pessoal Era um clube A gente se encontrava Era um lugar legal Para estar lá de sexta-feira Nos domingos também Cara A gente estava em tudo A gente estava em tudo Futebol Videogame A gente viajava A gente saia para rolê Então Quem olhava Era só um grupo de adolescentes Que estava toda sexta-feira E domingo E eram muito colados Glória a Deus A princípio Mas Os nossos rolês Eles iam ficando Cada vez mais sujos Bebida Músicas Pecados Que realmente Quem olhasse de fora Que encontrasse a gente Na quinta Não sabia Que a gente estava Na igreja na sexta Às vezes Esses rolês Aconteciam Logo depois Da sexta-feira Que a gente ia Para um culto Como esse aqui Do Amontoado Domingo de manhã A gente estava lá de novo Às vezes A gente estava até Na escala do louvor Perdemos anos Das nossas vidas Em Em uma vida De hipocrisia Em uma vida De mentiras Em uma vida Completamente atolada De pecados Mas Por misericórdia E graças de Deus Na minha vida A palavra dele Não volta vazia Então O tempo foi passando E Bom A vida foi levando Cada um desse grupo Para cada lado E o Espírito Santo Finalmente me constrangeu De forma irreversível Agora O interessante é Sabe por meio de quem? De um desses meus amigos Hipócritas Tanto quanto Tanto quanto eu Tanto quanto Qualquer um Daquele grupo Por meio de um desses amigos Eu tive um encontro Constrangedor Com o Espírito Santo Bom No dia seguinte Um dia qualquer No dia seguinte Eu encontrei ele E ele Mudou Eu tinha encontrado ele ontem Hoje Está diferente E aí Ninguém entendeu muita coisa E ele começou A mudar os hábitos dele Começou a mudar o jeito que ele falava Começou a mudar Cara, ele começou a mudar E aí A gente entendeu Que ele tinha Virado crente de verdade Ele tinha realmente aceitado Jesus De verdade E Resolveu Viver aquilo ainda por cima Aí ele começou a ser zoado Ah mano Mas então quer dizer que agora Vai ser só depois do casamento Sim mano Vai ser só depois do casamento Caraca O maluco ficou doido Ficou doido E aí ele começou a ser zoado Ser zoado Ah não O pastor da roda Não dá pra zoar perto dele Ele não se importou Ele não se importou Ele estava firme ali Ele entendeu Ele entendeu O verdadeiro evangelho Ele começou Bom, ele falava palavrão Não falava mais Zoeiras, brincadeiras Conversinhas tortas De meninas Que vocês sabem Que acontecem na escola Não rolava perto dele Por quê? Porque ele cortava Não rolava o papo Cara, ele fez uma limpa no Instagram Tirou um monte de perfil Contatinho do WhatsApp Fora Tirou tudo E aí Ele continuou Ser um dos caras Mais engraçados da roda Ele não virou o chatão Ele parou de fazer essas coisas Claro que ele continuava Matando uma aula ou outra Pra jogar truco Na aula de inglês Beleza Realmente Mas o grosso Eu juro que mudou E mudou muito Bom Aquilo Foi Estranho Pra mim Só que Eu notei que Que uma vida De coerência Me gerou Admiração Realmente Aquilo foi pra mim Corajoso Constrangedor Porque eu também sabia Que eu tava errado E foi inspirador Também Então Uma vida Coerente Gera Admiração Coerência Tem a ver com Eu faço Aquilo que eu falo E eu falo Aquilo que eu faço Bom Através dele E através da mudança Que eu vi na vida dele Eu entendi Então O que eu teria que fazer Na minha vida Amontoado A primeira coisa Que eu quero perguntar Nessa noite É O que Deus Tá pedindo Pra você renunciar hoje O que na sua vida Hoje O Senhor Tá pedindo Pra você renunciar Será que Pode ter a ver Com aquele namoro torto Que tu começou E não era bem isso Que o Senhor queria Será que É aquela vontade De ser aceito No colégio Que faz você Participar de roda Participar de conversas Que não tem a ver Com aquilo que O Senhor Realmente colocou No teu coração Não tem a ver Com aquele que Realmente você é Será que é isso Que Deus tá pedindo Pra renunciar hoje Será que é um perfil No Instagram Que Faz a tua cabeça Viajar E faz o teu coração Pecar Segundo ponto Mateus 16 24 De novo Então Jesus disse A seus discípulos Se alguém Quer ser o meu Seguidor Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Bom Hoje Nesse segundo tópico Jesus está te desafiando A uma jornada De sacrifício Profundo Tome a sua cruz Uma vez Que a gente entendeu O que é ser discípulo de Jesus E a gente entendeu O que seria A renúncia Agora Jesus está nos chamando Pro sacrifício Olha só que interessante Durante essa jornada Do discípulo Durante Esse desafio Que Jesus vai te fazer Ele Primeiro pede Pra você renunciar Dos seus desejos Dos seus pecados De alguns sonhos De ambições Que você tem Só que ele Não deixa vazio Não é só Renuncia Ele coloca Outra coisa No lugar Ele coloca Uma cruz Tome a sua cruz E a Grande pergunta Aqui é De onde veio Essa cruz Na conversa De que cruz Que ele está falando Bom Lembra do contexto Lembra que Jesus Imediatamente Antes De Dar uma exortada Bonita em Pedro Ele estava falando Sobre a cruz Ele estava falando Sobre o caminho De morte Que ele ia ter que fazer Sobre o sofrimento Que ele ia ter que passar Aquela cruz Está no contexto Deles ainda É uma conversa Que continua É a gente que lê Parcelado Mas a conversa Estava continuando Então Uma coisa É muito clara Para esses discípulos Aqui que estavam Na conversa Com Jesus Essa cruz Ela realmente Significa Morte Bom Se Antes Se antes A gente Tinha Os nossos desejos Os nossos pecados E agora Jesus nos pede Para carregar Uma cruz O que vai significar Essa cruz Aqui para a gente Na nossa vida De forma prática Essa cruz Significa Morte para eles E para nós E eles depois Entenderam que Além de morte Essa cruz Significa Vida Essa cruz Significa O amor De Cristo Por nós Essa cruz Significa O sacrifício De amor Que Jesus Fez para nós Então O que Jesus Espera Dos seus discípulos É que nós Troquemos O nosso Conforto E os nossos desejos Por Um sacrifício De amor Vou tentar Materializar um pouquinho O que seria Esse sacrifício De amor Ele é profundo E tem a ver Com todas as áreas Da nossa vida Se antes O nosso dinheiro Era nosso Para os nossos desejos E para as nossas compras Agora Agora o dinheiro Ele É do Senhor Na nossa vida Nós consagramos a ele Uma parte E a outra Nós usamos Em prol Do Senhor Pode ser que seja Nossa vida Também pode ser que seja Na vida do outro Se Se antes Você Tinha um Instagram Para arrumar Um contatinho Se antes Você Estava na escola Nas conversas Na sua postura Preocupado com Agradar alguém Com o interesse Na verdade De suprir o seu ego Que é Vou ficar com aquela pessoa Ou eu vou namorar Para suprir a minha carência Agora Um sacrifício De amor Tem a ver com Colocar esse pecado Diante da cruz E além disso Se importar Com aquela vida Que antes A gente usava Tem a ver com Cara Ficar assustado Com as coisas Do Instagram Que objetificam Todos Então Não tem a ver Só com retirar Esse pecado Da tua vida Tem a ver Também Com agora Você se preocupar Com a vida Do outro Então Amontoado Uma vida De renúncia Recapitulando As coisas Deixam de ser Para mim E deixam de ser Sobre mim Agora Uma vida De sacrifício As coisas Passam a ser Sobre os outros E as coisas Passam a ser Para os outros Mas Eu sei que De tanto Ouvir Falar da cruz Da crucificação Do amor De Jesus As vezes Realmente A gente Acaba indo No automático Que perde um pouco O peso Do que isso Significa Mas isso Foi duro Jesus Ele orou Algumas vezes Não foi uma Ele orou Pai Se possível Afasta de mim Esse cálice Cara Jesus Faz essa oração Se possível Afasta de mim Esse cálice Contudo Que seja Feito A tua vontade E não a minha Essa foi a oração De Jesus Então Imagina Imagina como foi carregar Todos os nossos pecados Naquela cruz Então Jesus agora Nos oferece Uma cruz Também Para que a nossa vida Ela seja marcada Não só Pela morte Dos nossos desejos Mas também Por amor Daqueles Que ele quer amar Através da tua vida O sacrifício Que Jesus está pedindo aqui É um sacrifício Que não nos salva O sacrifício dele Nos salvou O que ele está pedindo aqui É um sacrifício De adoração Diante dele E um sacrifício Pelo qual As pessoas vão ser amadas Também No teu dia a dia Por ele Através da tua vida Essa etapa De entender O que seria Esse sacrifício Profundo Ela é uma etapa Muito importante Ela é uma etapa Muito crucial Na vida De um discípulo Com o passar dos anos Dos meses Eu pude ver Uma outra parte Daquele grupo De amigos meus Da adolescência Também entendendo O evangelho Negando a si mesmo Tomando a sua cruz Glória a Deus por isso Já outros Infelizmente Não entenderam O que isso significava Negar a si mesmo Não é pegar leve Nos pecados Não é Pecar de leve Vem aqui na sexta Aí no domingo Está aqui também E aí vive uma vida Totalmente nada a ver Até quarta-feira Quinta começa a se ajustar A sexta Eu estou aqui de novo Isso não é Sacrificar Isso é tentar negar a si mesmo Na força do teu braço E alguns fizeram isso Afinal de contas Lembra que o grupo Era praticamente De filho de crente Então a gente tinha Um peso na consciência ali A gente sabia Que a gente estava Fazendo algo errado Só que a gente tentava Na força do nosso braço Negar a nós mesmos De vez em quando Então negava um pouquinho Cedia um pouquinho Negava um pouquinho Cedia um pouquinho E é aquele crente Que vive uma montanha russa Na vida dele Ele não sacrificou De forma profunda Os desejos do coração dele Os pecados E as ambições Diante de Jesus Amontoado O que Jesus está te pedindo Para sacrificar hoje Satanás Ele não quer Que você se sacrifique Diante de Jesus Diante da cruz Porque no momento Em que você realmente Se sacrificar Que você tomar sua cruz Já não vai viver você Mas Cristo Na sua vida Terceiro ponto Vamos ler de novo Mateus 16 Versículo 24 Então Jesus disse A seus discípulos Se alguém Quer ser meu seguidor Negue-se a si mesmo Renuncie Tome a sua cruz De uma vida De sacrifício profundo E agora Siga-me Bom Uma vez então Que a gente já entendeu O que seria Uma vida de renúncia A gente também já entendeu O que seria uma vida De sacrifício profundo Agora Jesus nos faz Um convite Ele diz Siga-me No final disso Esse siga-me aqui Gente Não é apenas um Tá Vem comigo agora Não é só isso Nunca é só isso Tem que ler de novo Esse siga-me aqui Ele Tá estabelecendo Um convite Sob as condições De que Ele guiará E Ele É o exemplo Para imitarmos Sabe A primeira vez Que eu fiz Uma trilha Uma trilha legal A primeira vez Que eu fui fazer Uma trilha Foi em Florianópolis Com um pequeno Grupo de amigos Essa trilha Tinha Mais ou menos Uns 45 minutos E cara Eu tinha chegado De São Paulo Não faz muito tempo Não fazia muito tempo Naquele momento E aí eu fui junto Era um grupo Da faculdade Era um grupo pequeno Um grupo tranquilo E aí Eu tava lá 20 minutos de trilha Já tinham se passado E eu tava perdido Então eu realmente Dependia da direção Daquele grupo E tinha um guia no grupo Era um cara Que conhecia aquilo lá De cabeça pra baixo O cara Que eu tinha conhecido Há não muito tempo Amigo Do meu amigo Na verdade Ele tinha Uma das mãos E a outra Só tinha quatro dedos E eu falei Mano Eu tô dependendo Desse cara Pra me tirar daqui E chegar onde a gente Tá dizendo que vai chegar Esse era o nível Do rolê Que a gente tinha se enfiado Bom Deu boa A gente chegou Aonde queria chegar Chegamos numa praia Incrível Eu vim de São Paulo O céu não é Azul Nossa Que azul Aquele azul Entendeu Azul bonito Não era A gente chegou Numa praia Incrível Cara Parecia um paraíso Foi uma das primeiras praias Que eu conheci Com essa galera E aquilo Foi interessante Foi uma experiência Marcante Eu também lembrei De outra história Nesse trecho aqui Em Florianópolis Foi onde Eu e a Gabi Fizemos a maior parte Dos nossos rolês Que a gente saía A gente saía pra comer Porque o namorado também Gasta muito com comida Então A gente saía bastante Mas a gente também Gostava de conhecer lugares diferentes E Uma vez A gente foi fazer uma trilha também Dessa vez Fomos eu e ela Essa trilha Tinha subidas Tinham descidas E assim por diante E também Davam numa praia Bem legal Nas descidas Eu ia na frente dela E eu ia olhando o caminho Tinha pedras E eu ia escolher Onde eu ia pisar Quase escorregava Escolhi a pedra certa E na verdade Eu queria que ela Fiesse por onde Eu estava indo Porque eu não queria Que ela caísse E Eu reparei que Jesus Também faz isso por nós Jesus Ele veio Ele fez esse trajeto De forma perfeita Ele conhece tudo Ele conhece O começo Ele conhece o fim Ele é o alfa Ele é o ômega Ele veio de forma perfeita Fez esse trajeto E agora Ele fala Siga-me Ele é o nosso Perfeito guia E ele veio E vai na nossa frente Então quando Jesus fala Siga-me aqui Ele está falando Eu sou Quem vai na frente Eu sou o teu guia E Eu sou o perfeito exemplo Então um Vem na confiança Em mim E dois Faz o que eu estou fazendo Pisa como eu estou pisando O convite de Jesus É para que nós depositemos Toda a confiança nele De forma Prática São nas escolhas Do dia a dia Amontoado Que Jesus está pedindo Para a gente Confiar nele De forma Prática Você Pode até pensar Que Ah Gabriel Está tudo certo Eu estou Negando a mim mesmo Eu não estou Numa vida de pecados Eu acho que eu estou Me sacrificando Por amor a Deus Eu até tiro meu tempo E sirvo aqui Amontoado Mas Na parte da confiança Geralmente As coisas são Meio subjetivas Como você tem tomado As principais decisões Da sua vida Como que você tem orado E pedido para Deus Um direcionamento Será Que você Tem buscado Entender o direcionamento Dele Para a sua vida Em todas as áreas Ou Você vai Você estuda Sua carreira Você faz Seu plano Você entende Os prós Você entende Os contras Você analisa Qual o seu Maior sonho Você analisa Qual a área Dá mais dinheiro Qual a área Dá mais visibilidade Qual a área Dá mais status Você faz o plano Escolhe E fala Deus E agora você vai orar E você fala Deus Está aqui Abençoa 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 E você ora para caramba Abençoa 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 O meu plano E você sequer Pede a opinião De Deus Nessa história Isso quando você Não leva Só como uma opinião Será que realmente Nós temos vivido Uma vida De confiança Nele De confiança Prática Nas decisões Importantes Da nossa vida Sabe Depois desses Três pontos Da renúncia Do sacrifício E agora Da confiança Talvez Você esteja se perguntando Gabriel Mas Para que Tudo que tu falou aí Até faz sentido Mas parece meio pesado Né Dessa forma Eu praticamente Abriria a mão Da minha vida E aí Que está o X Da questão E aí Que está realmente A resposta Dessa equação Aqui Com isso Amontoado Você vai conseguir Entender Como funciona A economia No reino dos céus Como que funciona A matemática De Deus Ela é diferente Da que a gente Está acostumada Então Eu vou pedir Para vocês Lerem Mateus Capítulo 16 Só que agora No versículo 25 Em diante Se Tentasse Apegar A sua vida A perderá Mas Se abrir mão Da sua vida Por minha causa A encontrará Que vantagem Há em ganhar O mundo inteiro Mas perder A vida E o que daria O homem Em troca Da sua vida Pois O filho Do homem Virá Com os seus anjos Na glória De seu pai E julgará Cada pessoa De acordo Com as suas ações Ele Diga a verdade Alguns que estão Aqui nesse momento Não morrerão Antes de ver O filho do homem Vindo Em seu reino Amontoado Deus está falando Que aquele Que abrir mão Da sua vida Por causa de Jesus Vai encontrar Na verdade A verdadeira vida Jesus veio Para nos libertar Das armadilhas Mais profundas Do nosso coração Que é enganoso Jesus veio Por amor Ele morreu Ele é o caminho Para que? Para nos dar Uma vida A verdadeira vida Que começa hoje É uma vida eterna É uma vida Abundante Sabe Jesus me deu Uma vida Que Que não dependia Mais das sextas-feiras Jesus me deu Uma vida Da qual Eu não era mais Prisioneiro Porque é muito Engraçado Como Os nossos amigos Acham que eles Estão livres E a gente Que está preso Só que Do lado de lá Eu garanto Para vocês Eu estava Dependente Daquilo tudo Eu estava Dependente Da aprovação Deles Eu estava Dependente Do que Do que pensavam De mim E além de tudo Não tinha um propósito Naquilo tudo Talvez eu ganharia Muito dinheiro Só Isso se Satanás também Não levasse tudo Dos pecados Jesus nos entrega Hoje Amontoado Através de uma vida De renúncia Sacrifício E uma vida De confiança A verdadeira vida E um propósito Uma vida eterna Que Que vai te trazer Uma alegria E uma liberdade Uma liberdade De si Uma liberdade Do pecado E Uma paz Uma paz Que Uma paz Que a gente Não consegue Explicar E que os nossos Amigos percebem No cursinho Estava todo mundo Tomando remédio De ansiedade Quantos amigos De vocês Agora Agora que tem 14, 15, 16 anos Já não tem crise Do pânico Por causa De ansiedade E a pergunta É Você vai escolher Viver uma vida De confiança Nele A ponto De Está totalmente Fora do teu controle Isso gera Uma paz Uma paz Que não dá Para explicar Então Se a tua pergunta É Vale a pena Tudo isso Vale a pena Renúncia Vale a pena Sacrifício Vale a pena Uma vida De confiança Onde eu não tenho Um controle Eu abro mão Da minha Nós começamos Aqui A viver Uma vida Plena E eterna Nele E aí É outra história Sabe Quando alguém Realmente entende Isso Quando alguém Entende os frutos Disso Cara São visíveis Tão visíveis Quanto Na vida Daquele meu amigo Que Vivia Uma vida De pecado Suja Hipócrita Conosco Quando ele Entendeu Dava para ver Que ele Ganhou Uma outra Perspectiva Uma outra Esperança Dava para ver Que ele tinha Agora um propósito Que não acabava No momento Em que ele Alcançasse A posição Da carreira Que ele queria Que ele sonhava E é muito Além disso Foi constrangedor Sabe Eu Entendo Que Eu não merecia Hoje O que Jesus Me deu Todos os meus Pecados De forma Alguma Me permitiriam Viver aquilo Que eu vivo Hoje Uma família Uma esposa Incrível Uma filha Linda Perfeita Que já ama Pular aqui No amontoado Uma paz Que cara Eu não consigo Controlar A minha vida Porque eu entreguei Nele Então eu vivo Uma vida De confiança Nele E isso me dá Paz Porque Eu não estou Controlando Mas Lembram 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 Adivinha Adivinha Eu estava Usando Jesus Na verdade Assim Deus Me fala um pouco Do futuro Porque aí Eu vou Atrás dele E aí Jesus Me fez Na verdade Desafios Eu pedi Respostas Práticas Vamos deixar Claro aqui Que eu pedi Respostas Práticas E aí Jesus Na verdade Me desafiou Ele me desafiou A renunciar Ambições E sonhos Que eu tinha Não era uma vida De pecados Mas Isso foi Início Desse ano Ele me pediu Para renunciar Ambições E sonhos Do meu coração Ele me pediu Para sacrificar Aquilo Diante dele E ele me pediu Para viver Na dependência Prática Do dia a dia Dele Vamos Ser mais claro Aqui Eu estava pedindo Jesus Para onde Eu vou levar Esse ano Deus O Senhor Me deu uma empresa E obrigado por isso Mas e agora O que eu faço Para onde eu levo Ela nesse ano Nos próximos anos E aí ele falou Ei Primeiro de tudo Renuncia Mas foi você Que me deu E agora Renuncia Sacrifica O teu sonho Era o que eu mais Pensava Era o que eu mais Queria construir Era aquilo Que eu mais Queria correr atrás E era para glorificar Deus Não era um pecado E aí Ele falou Ei Tu vai tirar Tempo De lá E vai colocar Diante de mim Que eu vou fazer Vai fazer o que? Ei Confia Sabe Amontoado Lembra que eu falei Que hoje é um dia Muito especial Nessa semana Onde o Raul Me desafiou a trazer Algo da parte de Deus Aqui Foi Foi a primeira semana Onde De forma Prática Uma confiança Prática Foi a primeira semana Que a gente pode Tentar fazer Um balanço De horas E eu trabalhei Talvez Dois terços Quase metade Da carga horária Que eu faria Normalmente E quem estava lá Para cuidar? Quem estava lá Para cuidar disso? Por isso que a confiança Ela é prática E no primeiro momento Ela parece assustador Mas Nós não estamos falando De qualquer pessoa Nós estamos falando Do Cristo O Filho Do Deus Vivo Então Foi Uma confirmação Daquilo que ele ainda vai fazer Porque eu renunciei Os meus sonhos Porque eu sacrifiquei Por amor a ele Por adoração E por amor Aqueles que ele ainda quer amar Através da minha vida E pude viver De forma A confiar nele De forma prática Porque eu De forma prática Tinha que sair de lá E vir estudar De forma prática Eu tirei tempo de lá Para construir o reino dele De uma forma que ele queria Então Nessa noite Jesus Ele está te pedindo Ele está te pedindo Para sacrificar isso Em adoração Fazer um sacrifício De amor E Ele está te falando Siga-me Confia em mim De forma prática Que eu vou te apresentar Uma vida que você não conhece Que eu vou te apresentar Uma vida De descanso E paz Que eu vou te levar Essa trilha aqui vai te levar Para um lugar Onde você nunca esteve Amontoado Se Deus Está te desafiando Em alguma área Da sua vida Eu queria te fazer Um desafio também Como Uma forma de falar Deus Eu estou entendendo Como uma forma prática De falar Deus Estou entendendo Que o Senhor está me pedindo Para Renunciar isso aqui Para sacrificar aquilo outro E para confiar em ti Nessa área aqui Que eu não tenho confiado Eu tenho só te pedido A sua opinião Eu quero te desafiar A vir aqui na frente Para nós podemos Como liderança Orar Por você Porque Nesse primeiro momento Parece Um pouco Subjetivo Parece um pouco Assustador Mas Jesus quer te levar Num lugar Onde você nunca esteve Amontoado Amontoado Vamos nos colocar Diante De Jesus Se você quiser Fica de pé No seu lugar Se você quiser Fica de joelhos No seu lugar Se você quiser Vem aqui na frente E ajoelha Diante do seu Deus Essa não é uma conversa Essa não é uma conversa Comigo Amontoado Essa é uma conversa E o ômega É você E o Cristo O filho do Deus vivo No nome de Jesus No nome de Jesus Fala pai Fala com cada um Que está aqui Jesus O Senhor Que quer falar Pai Que me deixam contigo Primeiro amor Se em meio Aos meus projetos Distraio o coração Perdoe-me Jesus Perdoe-me Jesus Jesus E o Espírito E este meu ser Não há nada Para atos Jesus Jesus Nada que eu faça Vai me prester Pois não há nada Não para atos Jesus Jesus Não há nada Me ajuda a renunciar, Pai Me ajuda a confiar em Ti, Jesus Sem tanto Espírito, enche o meu ser Não há nada com baratais Nada que eu faça vai me vencer Pois não há nada com baratais Não há nada com baratais Deus, obrigado Pai por essa noite Jesus, obrigado porque o Senhor é o Alpha, o Omega Tu és o Cristo, Deus, o Filho do Deus vivo Jesus, obrigado Pai Porque o Senhor nos desafia nessa noite Jesus, a renunciarmos Pai A nós mesmos Deus, o Senhor nos desafia Pai A sacrificarmos os nossos sonhos Os nossos pecados egoístas Diante de Ti Jesus, obrigado Pai Porque o Senhor nos desafia nessa noite A viver de forma a confiar em Ti Pai No dia a dia Deus, então eu oro nesse momento Pai E consagro a vida de cada adolescente Que está aqui Jesus Deus, tem misericórdia Da vida de cada um aqui Pai Deus, nós consagramos eles a Ti São Teus filhos São Teus ministros São Teus discípulos Pai No nome de Jesus Derrama sobre eles Pai Uma unção especial Do Teu Espírito Santo Pai Derrama da Tua autoridade Pai No nome de Jesus Que eles Pai Possam chegar Em todas as áreas da vida deles Pai Confiando de forma prática em Ti Jesus Deus Que gere estranheza na vida dos amigos deles Pai Porque que ele tem essa paz Em quem que ele confia No nome de Jesus Pai Derrama Pai No nome de Jesus O Teu Espírito Santo Pai A Tua graça que é capacitadora Nas nossas vidas Tua graça que é capacitadora Nas nossas vidas Obrigado Jesus Obrigado por essa noite Nós nos consagramos Nós te agradecemos Pelo Teu amor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem me em Teu Vem me em Teu